Você já percebeu que a voz da Anitta é totalmente diferente nas músicas em inglês e espanhol? Olá, vocalista! Eu sou Viviane Donner, treinadora vocal do Cifra Club. E hoje nós vamos entender por que a voz muda tanto quando a gente canta em outro idioma. Parece até que é a voz de outra pessoa, curuz! E se você quiser ver mais vídeos sobre voz aqui no canal e ajudar a gente a escolher os próximos temas, é só se tornar membro. Vamos lá? A sua voz é o resultado da sua composição fisiológica e da sua origem sociolinguística, ou, como a gente fala aqui em Minas, Don Quioce! Quando você canta em outro idioma, você precisa incorporar novas formas de movimentar a boca, maxilar, língua, pregas vocais e o palato. Para produzir novos sons. Alguns nem existem no português. Por exemplo, o inglês tem umas movimentações da língua que não tem no português. Quando você faz uma vogal em português brasileiro, você tem a E, I, O, U, os fonemas fechados, A, E, O, O. Os nasais, A, I, I, O, U. E aí quando você canta essas vogais, tipo, O, O. Olha como fica a sonoridade. Por causa do amor. Em inglês, você tem outros fonemas que são vogais mistas. Por exemplo, A, que é uma mistura de A com O. Se eu fizer esse fonema, eu puxo a ponta da minha língua para trás como se eu estivesse falando porta. A língua fica dessa forma aqui, ó. Olha a sonoridade. Você consegue perceber que a sonoridade ficou mais pesada, mais metálica, com mais pegada? Pois é. Essa puxada da ponta da língua para trás deixa a base da língua elevada e aberta. Se chama twangue e pode ser feito de propósito, como uma ferramenta para aumentar a potência e realçar os metais da voz. Tente encontrar aí. Faz para mim. Porta. E agora? Porta. Verde. Verde. Rio. Rio. Agora. No espanhol, também temos vogais mistas diferentes das que usamos em português, por exemplo, na diferença entre vela e vela. Aqui, a língua também fica mais alta, porém, ela vem mais para a frente da boca, deixando o som mais brilhante. Olha esse exemplo aqui da Anitta. Olha isso. Você fala vela. No espanhol, vela. Vela. E aí, a frase da Anitta. E quebrando nos olhos todo o que não creia, creia, creia. Olha só como o timbre da voz muda. Cada idioma tem características bem específicas de tom e frequência. E eu só dei alguns exemplos mostrando as vogais. Porém, a clareza e o posicionamento das consoantes podem ser mais importantes em alguns idiomas do que em outros. Por exemplo, muito da qualidade percussiva do alemão vem das consoantes, enquanto cantar em francês é muito mais uma linha vocal suave com vogais muito precisas. Para nós brasileiros, essas diferenças ficam evidentes quando alguém de outro país canta em nossa língua. Esse grupo coreano cantando sertanejo fica nítido que eles estão tentando adaptar uma palavra em português usando o som que eles conhecem. Você viu aí que soa bem diferente do português, mas eu acho tão fofo que eu sinceramente gostei mais dessa versão do que a do Gustavo Lima. Se você já percebeu que a sua voz muda dependendo do idioma que você está cantando, aí está a explicação. Muitas pessoas se sentem incomodadas quando precisam cantar em outro idioma. Se sentem como se estivessem adotando uma persona, soando tenso, falso, ou abaixando o registro, o volume, e até mesmo sentindo que não estão soando como o seu idioma de destino deveria soar. Dicas para sanar essas inseguranças e encontrar um jeitinho para soar natural. Saiba de onde a música se originou e o contexto da letra. Quanto mais você souber sobre o seu personagem, história e o contexto, melhor será a sua interpretação. Pesquise no Google o título da música, a pronúncia, aprenda a pronunciar usando o alfabeto fonético internacional, ouça várias gravações da música, pratique, pratique, pratique. Vai demorar um pouquinho, mas você vai aperfeiçoar a sua pronúncia e fazer tudo grudar no seu cérebro. Concentre-se primeiro nos sons das vogais, lembre-se que a vogal carrega a maior parte da sua voz cantada. Portanto, acertar as vogais primeiro colocará muito à frente a sua linguagem para que ela fique autêntica, e em seguida trabalhe as consoantes. Bom, você ainda está preocupado em cantar em uma língua estrangeira? Você não deveria estar. Se você dividir o processo em etapas menores e colocar o tempo de prática da maneira certa, você vai impressionar a si mesmo e ao seu público com a sua versatilidade e autenticidade. Cantar em outro idioma pode permitir que você alcance, por causa dessas novas articulações, outras frequências. Pode ser divertido, libertador e parecer que você acabou de fazer uma viagem para outro tempo e lugar. Então, vai em frente e comece a sua jornada. E você, já se aventurou em cantar em outro idioma? Conta aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado, e se gostou, não se esqueça de deixar o like e compartilhar com todos os seus amigos, principalmente se um deles for fã de Anitta. E se você quer aprender mais sobre canto e voz, cola com a gente aqui no Cifra Club. Pode mandar suas sugestões que a gente está de olho nelas. Beijos, seus lindos!